E aí, tudo bem? Que bom que você está aqui no nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático que existe. E hoje é dia de dica, 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 relembrar institutos, isso é muito bom, rever. Talvez a dica de hoje seja aquela sua dificuldade que você teve fazendo uma questão, um exercício, então chegou a hora da gente resolver isso. Hoje tem dica, sabe de que? Dica de direito processual do trabalho e o tema de hoje da dica envolve as nulidades processuais, nulidades, tema que nem sempre a gente olha para a prova, né? Pois é, e pode aparecer. Bom, quando eu falo em nulidades processuais, ela é ceifada de princípios. Os princípios aqui representam, sem dúvida, o gabarito em prova se caem as nulidades. Eu vou destacar, nossa dica de hoje, um princípio, olha comigo, que é o princípio da convalidação, nulidades convalidadas. Como é que funciona isso? Olha comigo o artigo 795 da CLT que fala assim, ó. As nulidades não serão declaradas, senão mediante as nulidades não provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez em que tiver de falar em audiência ou nos autos. Certamente, você aqui já lembrou e fez a divisão da nulidade absoluta e nulidade relativa. Nulidade absoluta de respeito às regras, normas de interesse público. Então, o juiz pode declarar de ofício ou provocação das partes. Ok, essa é absoluta, em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Sempre que o artigo falar, a letra da lei ou até o próprio doutrinador que você estiver lendo aí, só em nulidade, nulidade seca, purinha, é a nulidade relativa. E a nulidade relativa, ela desrespeita o interesse das partes. Então, não pode o juiz declarar de ofício. Tem que existir a provocação da parte. Provocar quando? Em qualquer tempo, qualquer grau de jurisdição? Não. Provocar na primeira vez em que tiver de falar nos autos, peticionar, ou então em audiência. Isso é muito importante. Exige-se aqui na nulidade relativa a provocação. A provocação. Se não provocar, isso vai convalidar. Isso é interessante. Se você perdeu o momento de você provocar, de você provocar lá o juízo, convalida-se aquela nulidade. Então, de repente, uma nulidade relativa, quer ver um exemplo? A territorial. Territorial é um exemplo. Se você não apresentou a exceção de incompetência territorial no prazo declarado no artigo 800 da CLT, o que vai acontecer? O juízo, que inicialmente era incompetente territorialmente para apreciar aquela ação, tornou-se competente, prorrogou-se a competência. Cuidado com isso, porque é um exemplo claro e muito usual aqui nas nossas provas de nulidade relativa. Agora, cuidado com esse detalhe aqui. Até para não cair também uma pegadinha. Um dois em um a dica de hoje. Deverá, entretanto, ser declarada ex-ofício, de ofício, nulidade fundada em competência de foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios. Qual é a dúvida aqui? A dúvida é a seguinte, não é nem dúvida. É a CLT, que não foi técnica e fala em competência de foro, sendo declarada de ofício pelo juízo. E aí você falou assim, peraí, Renzete. Foro, eu lembro do prédio. Você acabou de falar que competência territorial é uma hipótese de nulidade relativa, que não pode o juiz declarar de ofício. Tem que ter provocação pela exceção de incompetência territorial. Artigo 800 da CLT, que a gente já conversou em algumas vezes, em algum momento no nosso canal. É verdade. Só que aqui a CLT não foi técnica. Quando ele fala aqui foro, foro, eu estou falando de competência material. E a competência material é matéria de ordem pública, é de interesse público. É uma nulidade absoluta. Eu já falei, mas não custa lembrar. A nulidade absoluta, ela pode ser sim declarada de ofício pelo juiz em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Cuidado aqui, porque não teve a técnica, o detalhe da nossa CLT. Tá bom? Tranquilo? Jura? Vou acreditar. Vou acreditar, ok? Bom, quando a gente fala também aqui em preclusão, quero destacar com você. A preclusão, ela consiste na perda da faculdade de você praticar um ato processual. Nós temos espécies de preclusão que pode aparecer em uma prova embrulhada ali com uma questão. A gente tem uma preclusão chamada de temporal, uma preclusão consumativa, uma preclusão lógica e uma preclusão pró-judicado. Renzete, já vi outras. Existem? Existem outras sim, mas aqui são as básicas que a gente vai passar agora. O que é uma preclusão temporal? O nome já diz, temporal, tempo. Ela é temporal porque é a perda do prazo. Ela decorre da perda do prazo. Você tinha um prazo para realizar um ato e você não realizou o ato naquele prazo. Então, ocorreu a preclusão temporal. É a perda do prazo. Já a preclusão consumativa é o seguinte. Você realizou um ato. Você realizou um ato. Logo, não se admite que você realize novamente o ato que foi realizado. Imagina. Da sentença o caminho é reto. Da sentença o caminho é direto. Da sentença cabe recurso ordinário. Não foi? Foi. Fui lá e interpôs o meu recurso ordinário. Aí, depois de três, quatro dias, eu quero de novo entrar com outro recurso ordinário. Pode isso? Claro que não. Já teria preclusão consumativa. Eu já interpôs da sentença o meu RO. Agora é aguardar. Não posso entrar com outro RO pensando bem que entrar com mais um. Isso não existe. Houve a preclusão consumativa. Já a preclusão lógica, ela é interessante. Por quê? É lógica mesmo. Não permite que a parte pratique um ato posterior a um ato incompatível já praticado. Ora, se a sentença me condenou a pagar 100 mil reais, eu baixo a guia e pago os 100 mil reais para o reclamante. Como é que depois de dois dias eu vou recorrer da insatisfação na sentença? Não me parece ter nenhuma lógica, não. Então, se eu tenho uma sentença que me condena e eu pago, depois eu recorro, não tem muita lógica. Então, aconteceu com o pagamento a preclusão lógica. Não tem o que se falar mais em nada. Só o mesmo empregado receber e ocorrer o trânsito em julgado aí desse processo até o seu posterior arquivamento com baixa. Já que o reclamado pagou, quitou, acabou. Já a preclusão pró-judicato, cuidado com essa, é quando a preclusão é para o juiz. Os atos do juiz vão acarretar a preclusão pró-judicato. É interessante conversar porque, embora seja um tema bem teórico, ele pode vir mascarado em uma questão e você vai ficar prontinho aí na cara do gol com o tema de nulidades processuais, que é um tema que nem sempre a gente repassa. Esse tema e outros temas, você não perde por esperar nosso livro, nosso livro aí do forno quentinho, direito e processo de trabalho, dois em um, primeira e segunda fase do exame de ordem. Comigo, professor Renato Saraiva, 23ª edição, pela editora JustPod, QR Code é do seu lado, só mirar a tela do celular que você vai direto para a sua área de compra com super desconto. Ah, e uma dica, dica para vocês valiosa, não perde a dobradinha, tem casadinha no site do livro com a CLT, CLT completar essa 27ª edição, pegando fogo, seguindo todo o edital, é o que você precisa para a primeira, para a segunda fase e depois na sua carreira profissional. Essa eu assino embaixo, por quê? Porque tem um índice remissivo fantástico. Na segunda fase, você sabe, para essa primeira fase também, índice remissivo é tudo, você tem que encontrar tudo e num tempo rápido. Então, eu preparei com muito carinho, bem especial para vocês, tá bom? Outro convite que eu vou te fazer é o nosso podcast, CLT em áudio, principais plataformas digitais, Spotify, Diesel, confere lá, vem ouvir no seu tempo livre, ou até em uma ocupação que não seja o estúdio, como fazer uma comida, arrumar a casa, dirigindo, vem ouvir a CLT em áudio, tem que assistir artigo, assistir não. Ouvir artigo por artigo para memorizar, memorizar muito a letra fria da lei, porque ela aparece com detalhes na primeira fase. Te espero lá nas principais plataformas digitais. Bons estudos, avante, qualquer dúvida fala comigo, dá um like, se inscreve, compartilha e lembra sempre do lema, né? Lógico, trabalho não dá trabalho. Tchau!